Com as manhãs que vão, o céu se abre em chuva E o sol que vem depois, o vento leve pluma Me leva com você Um doce suspirar na curva Não dá pra esquecer Pois tudo que eu olho tem você No meio tanto faz A minha vida é tua E quando olho pra trás Segure linhas curvas Me leva com você Um doce suspirar na curva Não dá pra esquecer Pois tudo que eu olho tem você Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não a chuva não demora Não vá Não vá, não vá, a chuva não demora Me leva com você Um doce suspirar na curva Não dá pra esquecer Pois tudo que eu olho tem você Me leva com você Um doce suspirar na curva Não dá pra esquecer Pois tudo que eu olho tem você Um doce suspirar na curva